Olá, continuando com o nosso bate-papo, reflexões sobre o Bhagavad Gita, caminho do guerreiro da luz. Bom, ontem nós falamos um pouquinho sobre formas de amar a Deus, podemos chamar a Deus de pai, de mãe, de amigo, do que a gente quiser, existem vários caminhos até ele. E a pergunta de hoje é, para que você busca a Deus? O que te move? O que é a tua motivação? No Gita, na sublime canção, Krishna diz a Arjuna, ele garante a Arjuna que todos aqueles que buscam por ele serão recolhidos em teu lar, todos. Não tem ninguém que busque por Deus que não vai encontrar, que não vai ter essa comunhão, até porque nós sabemos que nós já estamos em Deus, só porque estamos esquecidos dessa união, dessa comunhão. Então, o que Krishna diz, garante a Arjuna é, não se preocupe, todos que quiserem essa comunhão comigo a receberão. E existem vários devotos que me buscam, ele diz, né? Alguns devotos me buscam unicamente para terem confortos materiais, são as pessoas que pedem a Deus para ter mais prosperidade, para ter emprego, para ter uma segurança material. Outros me buscam para ter curas físicas, estão doentes, querem um curador, buscam a Deus como médico. Outros buscam para ter curas emocionais, conflitos familiares, conflitos íntimos, querem Deus para ter paz. Outros buscam a Deus para ter evolução espiritual, se iluminarem e terem um pós-vida, vamos dizer assim, garantido no seio divino. Mas tem um último tipo de devoto, que é o devoto mais querido por Krishna, que é aquele que busca a Deus unicamente por amor. Que sente um amor tão grande por Deus, que oferta a sua vida a ele. E que tudo que faz, faz em nome de Deus e para Deus. Então, esse é o devoto especial, esse é o devoto representado no Gita por Arjuna, que faz tudo unicamente por amor a ele. Então, vamos fazer essa reflexão íntima hoje, o que nos move, o que é que faz com que eu vá em busca de Deus. Krishna ainda completa dizendo assim, todos virão para mim, porque todos são atraídos para onde está o seu coração. Lembra quando Jesus dizia, onde estiver o seu tesouro, lá estará o teu coração. Então, aquilo que eu mais amar durante a minha vida, aquele que eu mais amar durante a vida, é para quem ou para o que eu serei atraída no meu pós-vida. Então, aqueles que amam intensamente a Deus serão atraídos para ele. Vamos refletir sobre isso? Se estamos nos doando a Deus com algum interesse pessoal, ou se já conseguimos amar a Deus de forma desinteressada, apenas para servi-lo. Amanhã tem mais Bate-Papo sobre o Gita. E lembrando vocês que de 3 a 5 de junho, estaremos na pousada Áries da Bocana, em Silveiras, com o Retiro, o Caminho do Guerreiro da Luz. É um retiro espiritual de meditação, estudos e silêncio. Se você ainda quiser participar, quiser estar conosco, manda uma mensagem ou inbox para mim, que a gente conversa. E eu te passo tudo direitinho. Namastê.